Oh, Jesus, que coisa linda Sim, sou eu O Deus que abriu caminho no meio do mar Só pra que meu povo pudesse do outro lado cantar Se você não me conhece, eu me apresento Esse sou eu Sim, sou eu Que faço estremecer a terra Ao ouvir alguém clamar Que liberto de prisões Ao ouvi-los adorar Se você não me conhece, eu vim aqui Pra me apresentar Eu sou o Deus, o Criador O Deus que fez o céu O Todo-Poderoso Eu sou o Emmanuel Meu poder é a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade Ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que nela Se você não me conhece, eu me apresento O meu nome é Jeová Só quem tá vindo no programa Raul Gil, levanta a mão e faz barulho Oh, sim, sou eu Que faço estremecer a terra Ao ouvir alguém clamar Que liberto de prisões Ao ouvi-los adorar Se você não me conhece, eu vim aqui Pra me apresentar Eu sou o Deus, o Criador O Deus que fez o céu O Todo-Poderoso Eu sou o Emmanuel Meu poder é a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade Ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que nela Se você não me conhece, eu me apresento O meu nome é Jeová Eu quero ver as mãozinhas pro céu Pra cantar comigo assim, vem assim Eu estou passando aqui, velho Eu estou passando aqui Eu estou passando aqui Joga a mãozinha lá em cima, todo mundo E canta comigo aí Vem, 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 vem Eu estou passando aqui Canta comigo aí Eu estou passando aqui Eu estou passando aqui Só quem tá feliz nessa tarde Levanta a mão pra cima E canta comigo, vem Eu sou o Deus, o Criador O Deus que fez o céu O Todo-Poderoso Eu sou o Emmanuel Meu poder é a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade Ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que nela Vem, 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 vem E se você não me conhece Eu me apresento O meu nome é Jeová O meu nome é Jeová O meu poder é a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade Ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que nela Se você não me conhece Eu me apresento O meu nome é Jeová Eu estou no raio Deus abençoe Deus abençoe A lua Que que é lua Pala, né? É isso